Opa, tudo bom? Bem se não tiver, meu amigo, já sabe, né? Que ela só vai ficar agora porque, olha lá, vamos continuar aqui a nossa aventura em Juzent, simbora diretamente de onde paramos no vídeo passado, que foi exatamente aqui, quando eu tava observando aquele barco ali, indagando se... Nossa, indagar, né? Foi uma palavra difícil, mano. Tô jogando isso daqui, tô virando um poeta já. E tava pensando que isso daqui já foi o fundo do mar, né? Mas, simbora, vamos dar uma exploradela por aqui antes de eu, né? Antes de eu pegar e fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é seguir em frente. Oi, Bianca, como estão as coisas aí embaixo? Ouvi dizer que seu chefe resolveu navegar pelo horizonte? Que bom pra ele, eu nunca gostei dele. Aqui na cabana está tudo bastante quieto. Não aparece muita gente aqui. Um trabalho periódico quando não existe mais tempo. Estou começando a cansar disso. Até comecei a escrever cartas. Que tal se me contaram alguma coisa pra me distrair? Aí a Bianca respondeu, acho, né? Ah, Amy, como é bom ter notícias suas. Sim, sou tão útil quanto uma boia fora d'água, mas nenhuma surpresa até aí. Já tem um tempo que você se foi, então talvez não saiba disso. Mas tudo aqui está fechado, exceto a loja do velho Enio. Ele ainda está cultivando seus chocos. O Barça tentou convencê-lo a partir com eles. Lembra dele? O pequeno terror no fundo da sala de aula. Eles foram pegos por um vendaval e foi incrível. Desde então, ninguém ousou tentar novamente. Você acha que alguém consegue manter um comércio se as pessoas pararem de frequentar? Mas talvez chegue mais pessoas em breve. Viu uma propaganda e estão montando uma expedição pra explorar o ninho do corvo. Quero só ver no que vai dar. Sair em uma aventura com estranhos? Ah, aí aqui eu acho que o Amy respondeu, né? Ah, sim, fiquei sabendo disso em direção às nuvens, né? Isso soa interessante. Vou tentar abastecer o local. Com certeza vão passar por aqui. Sabe de uma coisa? Você deveria se juntar a eles. E vinha me ver também. Você não tem desculpa, já que não está trabalhando. Hehehe. Seria muito bom ver uma cara nova, além dos viajantes perdidos que passam por essas esdondezas. Ei, outro dia, um alpinista ficou preso na passagem da rocha gotejante. Precisei socorrê-lo. Queria que visse isso. Deveriam estar comendo feno, como dizem por aqui. É isso. Estarei desesperando. Tá bom. Então, a cartinha aqui da M e da Bianca. Tem mais alguma coisa por aqui? Aqui eu entrei, eu dou naquele local que eu estava ali agora. Pra cá tem alguma coisinha? Eu acho que não. Dá pra gente subir uma escada ali, né? Que tem aqui por fora e ver o que tem aqui em cima. Deixa eu só dar uma zoeadinha antes. Ou será que aqui é o caminho certo pra eu continuar a minha aventura? Eu acho que sim, tá? Vamos ver. Cara, eu tô ouvindo um barulhinho. Tá ouvindo? Ó, ó. Fez o barulhinho de alguma coisa. Eu não sei se é esse bicho que tá nas minhas costas ou se é algum outro bicho. Deixa eu descer rapidinho. Eu consigo pular aqui sem morrer? Não consigo não, não vou nem tentar. Eu vou descer rapidinho. Isso. Aí aqui... Ah, tem uma escada aqui, ó. O que que é isso? O que que isso faz? Tá bom, né? Ok. Não faço a mínima ideia o que é isso aqui, mas tá de boa. Olha, tem coisa aqui, hein? Tem outro... Tem outro treco, olha só. Ei, Bianca, você deve estar bem longe. Eu voltei pra estação postal. E, surpresa, ainda não há água. Saul e Faz ainda estão separando tudo manualmente e eu tive que agitar com as entregas. Eu? Logo eu? Você pode imaginar a cena. Até eu estou rindo disso. Mesmo assim, por que não, não é mesmo? É um novo começo e eu gosto de ver o mundo pelo olhar das correspondências. Bem, seria bom se esse maldito seixo mudasse o caminho quando eu pedisse. Estou dizendo, ele é teimoso. Pior que o velho Yon. Sério, que pesadelo. Mas, enfim, desse jeito eu vou perder a maré. Eu deixei sua correspondência debaixo da porta. Tá. Correspondência embaixo da porta. Mano, olha o tamanho dessa chinchila aqui, mano. Aqui eu... Ah, ok. Aqui eu dou aqui de volta. É, não tem muita coisa pra fazer aqui não, né? Então a gente vai subir. Bora? Mano, ele não sobe. Olha só, ele não sobe se não colocar um treco. Olha, olha, ele não sobe se não botar a corda. Mas tá de boa, né? Uma escada, meu bom. Tá bom na segurança em primeiro lugar, né? Como diria a minha mãe. Bora subir. De novo. E ver o que tem lá em cima, né? Tá, daqui... Olha, tem um negócio ali pra enfiar uma corda. Eu não vou colocar essa corda ali agora. Deixa eu só subir mais um pouco. Não, tô vendo locais aqui que eu consigo pendurar uma cordinha. Uma cordinha ali fazer alguma coisa, eu acho. Pô, esse jogo é bonito, hein? Já falei isso? É bem bonitinho esse joguinho, mano. A moral, velho. Olha, eu consigo apertar a C ali. Esse cara aqui tá bloqueado. Eu não consigo subir mais. Ó, aperto o C aqui. E provavelmente eu vou puxar. Yes, baby. Thank you. Tá, bora ver o que tem pra cá agora. Nossa, esse jogo me deixa tão calmo. Eu fico falando até meio... Meio lento, tá ligado? Ó, eu não confio nessa planta, tá? Só pra deixar bem claro, beleza? Nem sei se aquilo é uma planta, na verdade. Diário de bordo. Doze oitavas após o Jusante. Finalmente estou partindo. Estou tão feliz que não consegui nem empregar o olho. No antigo escritório do Capitão do Porto, um aviso me chamou a atenção. Parecia poesia. Expedição para as nuvens. A procura de água e esperança. Junte-se a nós as doze oitavas na fazenda de Beca e Arlo. Em Campo Alto. Pra partirmos nessa jornada. Depois de tanto tempo marinando e procurando um sentido pra vida, vai ser bom pra mim ver o mundo. Como Amy diria. Espero passar pela cabana dela. Só de pensar que eu vou ver ela mais uma vez é suficiente pra provar a mim mesma que tomei a decisão certa. Por sorte, haverá outros aventureiros partindo da maré baixa. Eu não quero ir até o ponto de encontro da expedição sozinha. A única vez que eu saí daqui foi pra ver o festival da colheita quando eu era apenas uma sardinha. Então, uma expedição como essa me assusta um pouco. Eles querem chegar às nuvens. Ah, não. Meus pais. Eu esqueci de contar a eles. O que eu vou falar? Ei, pessoal. Vou sair em uma aventura. Vejo vocês se... E somente se eu conseguir voltar? Tudo bem, querida. Não se esqueça de trazer uns lanchinhos. Hum. É melhor eu não dizer nada. E é melhor eu trazer uns lanchinhos. O que mais? O que as pessoas normalmente levam pra esse tipo de viagem? Uma coisa é certa. O que seria de uma jornada sem um diário de bordo? Mas eu já pensei nisso e quero fazer como as expedições que partiram pra Planície do Sal em busca das nascentes. Vou espalhar as anotações de meu diário por aí pra aqueles que vierem depois de nós. Começando com essa mensagem. Adeus, meu farol. Você me recebeu com admiração e me fez companhia enquanto eu ponderava. Demais. Você sempre esteve aqui pra mim e agora te deixo com uns testes bicos que te vigiarão dos céus. E pra vigiar essa mensagem, deixo uma das minhas criações. A aventura me chama. Bianca. Nossa, a Bianca então partiu, né, velho? E o M? Ou a M? É ela ou ele? Eu não sei. A M, M. M, M. É um nome unisex, né? Eu não sei, tá ligado? Mas Bianca eu sei que é um nome de mulher, né? Tá, o que eu faço por aqui? O que é um testes bico que ela falou que deixou? Vamos parar por obsequio? A câmera tá ajeitando sozinha, cara. Tá, não tem nada pra fazer aqui, né? Eu acho. Né? Só subir, mas como é que eu subo? Ah, tem coisa ali pra colocar corda. Mas como é que eu... Mas como? Uh, eu consigo subir aqui. Ok, beleza. Vambora, 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 vambora. Passou pro lado. Boa. Ok. Escalou pra cá. Pô, tô rápido, hein? Segure pra posicionar um pitão. Ah, isso aqui eu já sei, né, meu bom? Solte pra cair. Ok. E agora a gente balança, né? Aperta o F aqui pra dar uma descidinha. Pô, essa cordinha? Esse cara confia. Acalmou, 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 acalmou. Ele confia, tá? Ele confia nessa corda, hein? Boa, beleza. Tá, agora eu jogo o pitão... A corda mágica ali. Boa. E aí eu vou subindo aqui, né? Pra onde? Eu já não sei, tá ligado? Deixa eu só dar uma olhada, né? Olhar a minha volta aqui. Cara, olha esse jogo, mano. Olha isso. Eu moraria facilmente nessas montanhas. Tá, mas eu tenho que... Ah, eu tenho que balançar. Ah, já vi ali, mano. Já vi, já vi, já vi. Eu dou ali? Bora, ok. Eu dou, né? É isso. É pra cá mesmo. Tá, a gente coloca um pitão aqui. E aí eu vou... Nossa, mano, olha esse jogo, velho. Olha esse jogo, mano. Boa. E aí eu vou e subo pra cá. E aí eu coloco outro pitãozinho aqui. Ok. Uma descidinha, né? Não, calma. Tem que descer mais um pouquinho. Aí, boa, 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 boa. Vou remover um pouquinho pra cá. E agora a gente vai... Uh! Ok. Easy. Bora tirar os pitão. O que que tem pra cá? Tem mais uma cartinha aqui da Bianca e da Amy pra mim, né? Eu tô curioso, né? A respeito da história deles. Tem nada, né? Uh, tem sim. Olha lá. Aqui, ó. Eu pedi ajuda a Mo, mas não adiantou. A porta não se move. Não há como saber como funcionam os mecanismos internos. Será que tem alguma coisa a ver com o oceano perdido? O Mo também não é muito bom com essas coisas. Mas a gente se vira como pode. Ele quer seguir em frente. Um encontro, como ele diz. Tenho que admitir que ele estava bem vestido pro que veio fazer. E bastante perfumado também. Nada disso responde minhas perguntas. Ah, então, né? Mas, pera. Amor. Eu pedi ajuda a Mo. Aham. Aí depois ele fala, ô Mo. Tá, mas aí é foda, né? Tá, tá bom, né, velho? Mas se ela veio muito perfumada ou ele veio muito perfumado, a gente já sabe porquê, né? Nada disso responde minhas perguntas. Eu explorei do convés ao porão e parece que comecei a minha pesquisa agora. Ainda não sei pra que você usou o meu farol. Suas pinturas parecem mostrar água caindo do céu. Mas, puff, isso é muito vago. O que eu devo fazer agora? É, mas conhecido como chuva, né? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu posso subir pra onde agora? Não é porque o negócio aqui é pra cima e avante, né? Ó, aqui não tem nada pra fazer. Eu subo pra cá? Alguma coisa? Ah, tem uma escada aqui, mano. Bora. Beleza. Eu não tinha visto esse escada. Eu tava procurando algum lugar pra subir. O que é isso? Peraí que eu já interajo com isso, tá? Nossa, que da hora. Nossa, cara. Olha esse jogo, mano. Que jogo bonitinho, né? Tá se mexendo, né, velho? Bora soprar, seja lá o que for. Hã? Sei lá, velho. Sopra essa parada, então, né? Pra soprar? Acho que é, né, velho? Ixi, ativou alguma coisa mágica ali, hein? Nossa, olha esse joguinho, velho. Adoro. Eu adoro jogos assim, tá? Já falei isso muitas vezes, né? Nossa, olha, meu... Vocês sabem o que foi isso aí, mano? Na moral... Ele saiu da mochilinha, tadinho. O que é isso, cara? É um pulgão gigante, mano. Olha só que bichinho bonitinho, não? De novo? E ele gosta, hein? Beleza, o moleque tá brilhando também, velho. Eu vou conseguir dar um 360 naquela roda ali. Vocês viram quanto? Nossa, que muito louco, velho. O que é aquilo ali, irmão? Não. Aquelas plantas não é confiável, tá? O que é aquilo, velho? A planta virou uma linguiçona. Nossa, eu vou ter que subir nisso, né? Eu tenho certeza. Eu tenho 100% de certeza que eu vou subir nessa planta. Capítulo 2. Migração. Cara, será que dá pra fazer um capítulo por vídeo? Acho que não dá. Não vai dar nem a pau, velho. Eu não vou nem tentar. Porque senão o vídeo vai ficar com uma hora. Opa, é pra cá. Nossa, que lindo. Eu vou. Nossa, eu vou muito. Tenho que subir nisso daqui. Eu sabia. Bora, né? Bora, meu bom. Ó, você viu que já tô em um escalador, né? Já subo isso aqui na velocidade, velho. Ok. Um tirolesa. Por que que eu tô voltando lá pro começo da ponte, velho? Nossa senhora, velho. Ao usar TAB, seu companheiro poderá ver os objetos próximos e alguns colecionáveis. Tá barulho quando ele tá olhando pra alguma coisa? Porque tem um sapo na minha cabeça, velho. Tá, mas como que eu faço com o TAB? Oh, tem coisa ali, mano. Olha só. Pera, ele gritou quando eu cheguei perto da planta? Olha. Me agarrar pra quê? É pra gerar um eco. Muito louco. O eco do seu companheiro também faz o que ele é mesmo ao seu redor. Ou seja, eu não consegui ler porque eu tava muito impressionado com a planta se mexendo, tá? Ah, é por isso que eu voltei pra ponte, então. Nossa, então essas trepadeiras me ajudam. Interessante. Eu não sei até agora o nome desse moleque, né? Vamos, vem, Amusa. Opa. Escapuliu ali que eu vi. Vou botar esse negócio aqui, né? Boa. Meu Deus do céu, gastou só a minha estamina toda, né? Olha lá, reagem a ele. Entendi. Os elementos reagem, então. Deixa eu dar uma descansada aqui rapidinho, porque... Bota um pitão aí, irmão. Opa, desce mais um pouquinho. Beleza. Agora a gente corre pra cá e... Agarra aqui. Boa. Não, é pra subir, é pra subir, meu bom. É pra subir. Isso. Oh, oh. Tá bom. Bora ver o que tem aqui dentro, né? Rapidinho, antes de prosseguir. Parece meio que uma caverna isso daqui, mano. Vou apertar a tab aqui, né? Mano, eles subiram na minha cabeça. Oh. Isso aqui no meio não faz nada, não? Uh, tem que apertar E pra fazer as coisas. Olha só. O que é isso aqui, mano? É a mesma coisa sem mostrar na pintura rupestre, né? Dos nossos antepassados. Eu não vou entender nada. É, agora tem alguma coisa ali, né? Aquilo ali, obviamente, tá acontecendo alguma coisa. Tá, não tem que fazer nada aqui. Vambora. Tá, daqui eu acho que eu já consigo ir pra cá, né? É isso. Agora, mano, pra onde é que eu vou? É, pra onde é que eu vou é a pergunta de um milhão de reais. Ah, é pra cá, ó. Tem um barco aqui. E convenientemente tem uns negócios pra gente segurar, né? Ok. Oh. Moleque, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Aqui, eu acho que aqui vai. Boa, 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 boa. É isso. Pra cortar a corda. Nossa, olha essa vista aqui. Ah, assim. Nossa, a musiquinha, a musiquinha. Uhum, uhum. Vai ter uma concha ali, né? Pra gente dar aquela meditada, né? É só botar a pedra mesmo, na verdade. Ok. Mas que é bonitinho, é, tá? Olha só isso, cara. Olha isso. Joguinho bom, né? Joguinho pra dar aquela relaxada, tá ligado? Porque eu tô jogando muitos jogos... Muitos jogos... De ação ultimamente, né? É Nexomon. É Blasphemous. É... Sei lá, velho. Seja lá o fofo que vem no canal, tá? Ok. Eu vim pra cá. Bora subinte aqui. Dá descansada aí, meu consagrado da moral. Aí, boa, 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 boa. Dá uma descidinha aqui, ó. Isso. Aí mesmo. Daqui a gente já sobe aqui. Bora. Cansa não, velho. Daqui eu vou pra cá. Aí o meu bicho vai usar isso dali. Eu queria muito saber o nome desse bichinho, né? Mas até agora eu não sei, não. Vou chamar de Girino, velho. Porque ele parece um Girinão, tá? Tá. Pra onde é que eu vou daqui, velho? Girino não, né? É um pulgão, na verdade. Tá. Acho que eu consigo soltar aqui e fazer isso, né? É só dar um grau pra cá. Boa. Ok. Isso aí, velho. Nossa, foi, foi. Deu certo essa parada aqui. Tem mais um daqui, mano? Acho que eu subo aqui, né? Na verdade, né? Bora dar uma descansada. Ô, esse moleque vai cair. Tá cansando muito rápido, mano. Boa. É isso. Falou eu aqui, né? Ô, rapaz. Vê aquelas escadas que estavam presas ali? Por se eu tentar subir, eu já canso no meio dela. O salto, o salto duplo permite que você chegue mais alto sem estar ligado a nada. Eu sei. Mano, até agora eu não entendi esse do Tab, tá? Tem aquilo ali, né? Tipo, beleza. Aquilo ali, mas... Será? Falou que objetos destacáveis. Isso aqui, por exemplo, dá pra usar, né? Mas não destaca. Por que causaria isso aqui agora? Eu não sei. Mas... Ok, né? Tem isso aqui. O que é isso? Parece uma porta com um monte de fechadura. Mas eu não consigo fazer nada ainda. Ó, aqui... É, aqui dá pra gente descer. Acho que, na verdade, inclusive essa é a play, né? Descer pra chegar pra cá, ó. Boa. Ok. Chega do outro lado. Bora cortar. Bora seguindo aqui, ó. Tem outra planta naquela ali. Ela desce. Nossa, desce muito, velho. É, ela desceu bastante, inclusive. Beleza. O que que isso aqui faz? Ah, é outra conchinha daquela na que a gente pode ouvir e dar uma... Uma meditada, né? É isso? É isso mesmo. Ele ouve, tipo, a história do lugar, será? Parece, né? Mas se tocasse uma musiquinha melhor, ia ser mais pica, sabe? Não é não? Não é esse monte de som bagunçado, mas de boa, né? Só vou esperar terminar, porque eu quero saber... Aí, ó. Eu já posso sair, já, né? Ok. Tá bom. Eu não abro nenhuma porta daqui. Ah, tem mais alguma coisinha pra pegar por aqui? Eu acho que não, né? O que dá pra gente fazer é descer ali naquela... Naquela planta que foi, né? Que é essa daqui. Aí, boa. E saber onde é que isso aqui tá levando, né? Ah, tá levando cá pra baixo. Tá, eu amei que ia abrir um atalho aqui. Eu acho, né? Não, não corta não, mano. Pera aí, rapidinho. Não corta não, porque, pô... Por que que eu vim caçar aqui embaixo? Não é não? Eu não sei o que eu vim procurar aqui, né? É aqui que tem pra fazer? Eu acho que não. Então, não sou trouxa nem nada. Eu não vou escalar isso aqui à tona, pelo amor de Deus. Vamos subir, né? Tá. Subi de volta. Mas a pergunta que eu não quero calar é... O que que tem aqui em cima? Olha só. Olha só. Não tem nada aqui, velho. Só tem um ressalto aqui, tá ligado? Cara, será que é pra apertar E aqui? Ah, olha só. Interessante. Então, era pra cá que era pra ter ido. Hum, tá. Achei, achei. Achei o caminho. Eu tava pensando que tinha alguma coisa a ver com aquela corda ali, né? Mas... Opa. Com aquela corda não. Com aquela porta. Mas, aparentemente, não tinha não. É pra cá? Pra cá. Vamos apertar. É subir junto com a planta, né? No bom? No bom? Boa. Vamos apertar aqui pra dar aquela velha descansada, porque senão o pai aqui vai de base. Tá, e daqui eu vou pra onde? Afinal de contas... Não tô vendo. Num caminho possível, né? Tá, eu coloco... Eu coloco a corda aqui. Ah, é pra lá, ó. Utilizar todas as ferramentas ao mesmo tempo permite que supera situações difíceis. Ok. Boa. Minha corda tá ficando amarela, hein? Mas e daqui eu vou pra onde? Ah, é pra lá, ó. Calma, calma, calma. Não, bora dar uma descansada primeiro. Pera, calma. Eu vou morrer. Não, eu não vou morrer aqui. Aluquina, deixa eu fazer isso aqui. É isso, aí eu subo pra lá, né? Ó, tem uns pau aqui também, mas eu acho que não é pra ali, não. Opa! E aí, velho? Tá vendo a importância de um... Opa, calma. De um atalho ali? Quase que eu fui, hein? Boa. Ok. Então daqui a gente vem pra cá. Já sei prontos que é pra aí, então. Exatamente pra cá. Aí. Daqui eu vou fazer isso daqui. Boa. Se o seu vigor chegar a zero, o que eu substituir pra alguma coisa? Eu não consigo ler, velho. Ou seja, eu tô quase indo de base já. Ah, coceira no nariz. Daqui eu consigo ativar aquela parada ali? Consigo. Boa. Isso. Ah, eu não morro? Eu não morro se o vigor chegar a zero. Opa. E aí, velho? Tá difícil? Tô ouvindo o coração já, hein? Cheguei. É isso. Cheguei em outro lugar que tem mais chinchilas. Como é? Esses bichos sobrevivem de... Ah, eu acho que eles como me matam, né? Provavelmente. Cara, olha aí. Pensar qual tava lá embaixo, hein? Olha onde que eu já tô. Tô mais alto daquela torre ali já. Né não? Mas já tá dando um tempinho bacana de Jusent por aqui. Já está chegando aqui os nossos 20, 25 minutinhos. Eu nem sei quanto tempo tá dando, mas deve estar nessa faixa aí. E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, desce e deixa a sua inscrição. Deixa também o seu gostei pra fortalecer o trampo feito aqui. Se quiser ficar por dentro dos vídeos que eu for lançando ao longo da semana, ativa as notificações. Assim você vai recebendo aí no seu celular ou no seu computador, sei lá onde você estiver assistindo. Os avisos de quando eu for lançando novos vídeos aqui no canal. E no mais, espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E até mais. Valeu, falou e tchau, tchau. E aí